Atenção pessoal, as corretoras de criptomoedas não só estão de olho aqui no Brasil, mas aparentemente estão totalmente dispostas a ferrar com a nossa vida. Sim, elas estão querendo a regulamentação, empurrando o negócio pra frente e dane-se a vontade das pessoas. Vamos falar um pouquinho a respeito disso que tá acontecendo. Então bora lá, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo o que acontece. E se você deixar o like, realmente eu vou ficar muito feliz. Não deixa pra depois, vai lá, aperta esse like aí, vai me ajudar pra caramba. Você disse pro algoritmo que aparentemente o trabalho que eu tô fazendo é algo positivo aí pra comunidade de cripto, é positivo em relação a investimento e tudo mais. E pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha aí com a Binance, Roby e várias outras corretoras. Tendo dito isso, olha só que interessante, galera. Eu vou começar aqui, eu separei duas notícias, eu vou começar aqui falando a respeito da Coinbase, tá? A Coinbase é a maior corretora dos Estados Unidos e quando se fala a nível mundial, ela é a segunda maior. A maior é a Binance. E o que a gente tem visto o tempo todo é as corretoras não ligando nem um pouco pro interesse dos seus clientes. Então assim, você tem empresas que trabalham com ativo descentralizado, o público-alvo delas são pessoas que trabalham com ativos descentralizados, mas elas querem a centralização. Aí você olha pra isso, você não entende bulufas do que tá realmente acontecendo. E a grande verdade é, todo mundo quer liberdade, mas são poucas pessoas que estão dispostas a lutar por ela, né? Como foi o caso da moeda do Facebook, quando ele foi lá pra lançar a moeda e tudo mais. Basicamente, ele conseguiu o apoio aí de diversas empresas e o que acontece é que, na hora do vamos ver, essas mesmas empresas tudo pularam fora, né? A época que o Facebook tava aí com essa história de, ah, vou fazer uma moeda e tudo mais, a gente viu a Uber, Spotify, Visa, Mastercard, todo mundo prestando apoio e declarando como parte do time apoiador. Na hora que o governo norte-americano começou a investigar o Facebook, que foi logo em seguida isso, todo mundo pulou fora, ninguém quis saber. Então, todo mundo quer vivenciar, usufruir dos benefícios relacionados às criptomoedas, à descentralização e tudo, mas lutar por isso ninguém tá interessado, tá? Essa é a grande verdade. As empresas estão aí pra ganhar dinheiro e não pra ajudar verdadeiramente a população. Quando você entra no site das empresas, no contexto geral, vai ter lá missão, visão, valores. Gente, eu sou formado em criação e produção publicitária, eu sei que tem que ter isso, né? É um conjunto de frases lindas, bonitas, mas que a grande verdade é que isso daí não passa de um monte de porcaria que eles inventam lá e quando é necessário eles enfatizam isso ou não. E o que as empresas querem é parecer bonitinhas e legais pra caramba, mas elas só querem ganhar dinheiro e dane-se você. Nenhuma corretora de criptomoedas realmente tá interessada em lutar por porcaria de ideais nenhum. O que elas querem é só ganhar dinheiro e dane-se. A gente tem o caso da Binance, por exemplo. A Binance, ela tentou ser descentralizada durante muito tempo, né? Assim, aliás, tentou ficar distante do estado. Ela é centralizada, mas tentou se distanciar do estado o máximo possível, fugir de regulamentação e tudo. E no fim das contas, cara, o CISI olhou, né, o CEO da Binance, olhou pro negócio e falou assim, cara, quer saber, eu não vou ficar brigando com esse povo não, tô muito difícil, tô perdendo espaço, tô sendo proibido de atuar nos países, vou é ir pra regulamentação. Foi lá, deu até palestra pro pessoal da Receita Federal. E agora a Coinbase, ó, a Coinbase se reúne com o executivo do Banco Central do Brasil e a regulamentação esteve na pauta. Ó, executivos da Coinbase se reuniram com o Renato Gomes, diretor da Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central do Brasil para, entre outros pontos, falar sobre a regulamentação das criptomoedas no Brasil. A reunião ocorreu por videoconferência e, segundo informou o Banco Central do Brasil, a reunião tinha como objetivo tratar de assuntos de organização do sistema financeiro. No entanto, é... no entanto, levantamento feito pelo Coin Telegraph apontou que, entre outros pontos debatidos na pauta, esteve a regulamentação do mercado de criptomoedas no Brasil, que deve ter o Banco Central como órgão regulador. Então o que a gente observa é o seguinte, você pergunta pra... nossa, cara, é sério, é sério, é verdade. Você pergunta pra qualquer indivíduo que trabalha com criptomoedas, 9 em cada 10 vai falar assim, meu, você quer a regulamentação? Você quer a intervenção estatal? Não tô falando, por enquanto, do CNPJ, tô falando do CPF, pessoal física, gente. Você quer que o Estado venha, regulamente, patati, patatá? 9 em cada 10 o cara vai falar que não. Só que daí que entra um ponto. A gente, pera aí, nosso país não é democrático, não existe esse negócio de democracia. O órgão regulamentador, ele tem que impedir as pessoas de fazer o que elas querem, ou, tecnicamente, é um braço do Estado e o Estado deveria representar o interesse das pessoas, e se representa o interesse das pessoas, e as pessoas não querem a intervenção estatal, por que o Estado tá intervindo? Aí você olha e fala assim, cara, nada tá fazendo sentido, realmente não. Nada tá fazendo sentido. Bom, daí o que a gente vê diante de tudo isso é, a Coinbase já tá conversando sobre essa história de regulamentação, né, o público-alvo delas não quer, mas ela quer. O Estado, as pessoas que elegem os representantes estatais, também não querem, e o Estado quer. Então você olha pra isso e fala assim, ah, Marcos, agora põe o CNPJ aí na balança, o CNPJ quer. Não, o CNPJ, o empresário, ele não quer regulamentação, porque ele tem medo de quê? Vai lá, contrata funcionário, desenvolve sistema, desenvolve produto, contrata terceirizado, cria o serviço e tudo mais, daí chega aos 45 do segundo tempo, chega o Estado lá. Sabe como é que é? Eu vou pôr uma taxa aí de 50% e vai te lascar, vai te ferrar, vai acabar com a tua vida. Mas dane-se aí pra você pagar, daí eu tenho que arrecadar, eu tenho que arrecadar, eu vou arrecadar, eu quero, e dane-se a estrutura da sua empresa, dane-se que você gastou dinheiro. E é assim que o Estado age. Então, quando você trata dessa situação, não é que o empresário quer regulamentação, vamos ser sinceros. O que ele quer é ganhar dinheiro, só que ele não tem como ganhar dinheiro trabalhando em um setor que pode o Estado vir amanhã e ferrar com tudo. Então, que alternativa ele tem? É ceder ao arrego estatal. Mesma coisa, tem assim, uma rua que tem 5 lojas que fica ali no meio da comunidade, da favela, enfim, chame do que você achar melhor, e daí vem lá a bandidagem, chega, a mensalidade aqui é 500 reais. Mas a mensalidade do que? Da proteção. Proteção contra quem? Contra mim. Peraí, então, você, ao invés de me assaltar, você me obriga a pagar uma taxa. Na verdade, é um tipo de assalto. Então, o que o Estado faz é mais ou menos ou menos coisa. E o que as corretoras de criptomais estão fazendo é ceder ao Estado. Então, você não cai nessa de que, ah, a Binance, ah, a Coinbase, são todas as corretoras. E essas que vêm e falam assim, não, mas, ah, aqui a gente não precisa de KYC, não sei o que. A hora que a coisa apertar, vai pedir KYC, vai passar dado para a Receita Federal e dane-se a gente. Então, assim, eu trabalho, gente, eu preciso trabalhar com corretora centralizada, porque na corretora descentralizada, na maior parte das vezes, a gente não tem as mesmas oportunidades para ganhar dinheiro. A gente não consegue fazer trade com tanta eficácia, né? Mas, o negócio não é você gostar ou não gostar de uma empresa, é oportunidade de trabalho, é oportunidade de ganhar dinheiro. Então, igual as empresas são, a gente tem que ser frio e calculista. Não vai na onda de que, ah, essa corretora aqui é boazinha, aquela não é. Todas estão só querendo o seu dinheiro. E se existe uma barreira que é o Estado, e tem que pagar o pedágio no Estado, então, as corretoras vão pagar esse pedágio, e vão conseguir o dinheiro. Basicamente isso, né? Bom, e por fim, olha só, isso daqui. A Bitfinex entra, a Bitfinex entra de vez no Brasil, e agora permite saques em reais via Pix. Então, você olha a Bitfinex, ah, não, a Bitfinex está trabalhando um negócio legal, que também está se rendendo, o Estado, você acha que ela vai inserir Pix na plataforma, e vai ficar tudo bem? Não vai ficar, não vai repassar seus dados, nem nada? Claro que vai, né? Não vamos ser bobo. A Bitfinex, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, anunciou que agora permite dentro da plataforma, saque em reais por meio da integração com sua Pix, Gateway Key, permite a conversão de USDT para reais, lançado pela SmartPay de Rossello Lopes. Bom, ok, a gente já sabe que no fim das contas, tudo vai acabar no mesmo lugar, gente. Eu sei que o Rossello Lopes, é um cara assim que, dança bem diante da Receita Federal, né? Bom, bom entendedor que entenda, né? Não quero passar além disso. E a questão é a seguinte, beleza, vai ter aí a integração, novamente, terceirizado e tudo, para ver a conversão dentro da sua plataforma, mas também vai chegar uma hora que vai meter a Receita Federal, vai repassar os dados de todo mundo, e já era. Então, o que a gente tem que ser, novamente, frio e calculista. Não vai nessa de, ah, eu gosto de empresa, eu não gosto. Por que que eu divulgo a corretora Binance? Por que que eu não estou divulgando outras? Porque eu vejo mais vontade de trabalhar com a Binance. A hora que eu vejo mais vontade de trabalhar com outra, corretora, eu vou falar de outra corretora. Pronto, acabou. Não tem conversa, não tem história, tá bom? Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, e até mais.